Eu Quero Tchu Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o Tchu Tcha Tcha Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as minas faz o verão, vai pegar Então faz o Tchu Tcha Tcha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchu Eu Quero Tchu 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 A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutcha-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchutcha-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchut Eu quero tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha-tchutcha Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero